Obrigado, senhoras e senhores. Nós conseguimos na primeira missão, então agora vocês vão localizar o míssel e realizar o procedimento descrito para o seu lançamento. Quem vai chegar no míssel para fazer isso é o especialista. E proteger a vítima na base, essa é a missão de vocês agora, nessa segunda missão. Mercenários, reavir prisioneiro, proteger o míssel, pedindo a investida dos guerreiros e dedicar o guerreiro para matá-lo. O outro guerreiro é o líder, e ele vai ficar na safe zona que vai ser mais simples. Então é isso aí, um mapa em mão... Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?